Música Salve, salve, manos e manos de mais uma vez trazendo react pra vocês E hoje com o som de MHZim, com puts animes Ele caiu nessa de fazer som do Digo E dessa vez ele vai trazer dentro do Vabizabos A2, certo? Então, vamos ver como é que vai ser essa brincadeira aí, certo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Chama geral pra colar com a gente Me segue no Instagram, arroba dibsoficial, tamo junto Música Barulhinho do... Barulhinhozinho Do... Do... Do Ki de Dragon Ball Z Cidão na Prod Só uma coisa que eu reparei, mano Desde que o Cid Came out, tá ligado? Que ele se... Pronunciou publicamente Gay Eu percebi que muita gente tem parado de fazer som com ele, tá ligado? Eu já não fazia antes porque eu não tenho condição de bancar, cacife Mas é isso Se você parou de fazer som com o Cid por causa disso, você é um babaca Você é um otário E novamente Porra, mó deja vu, mano É certeza que eu já ouvi isso Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Batalha lendária, vou falar pra tu É Foddy, MacGregor, tirando o Shizun Daí tamo saindo na mão pro Goku O atleta que eu ouvi do Digo Carralo É sério se o ego me toma Você vai me ver ficando porra de ar Fazer grana pra carai Que esse deve é minha missão Perguntando se eu seria o radia do som Do vento, da água ou do fogo E o mesmo dilema questiona Se eu seria o cavaleiro, bronze e prato ouro Muito bom Mas ele era criança da profecia, né? Então acabou, caiu por terra Inclusive, fica aí a dica Fazer um tipo dab Tá? Fica aí muita dica Fazer um tipo dab Fazer com alguns personagens Eu vou parar esse react agora no meio Eu vou ver pra ver o negócio Eu quero, eu quero ver Eu quero, eu quero ver Ou não? Não, você tá brincando com a minha cara? Então, ele não fez Nenhum de Boku no Hero Fica aqui a dica pra fazer Não sei se daria tão bom, mas Cabe um tipo dab Tipo Bakugo Endeavor Enfim, várias pessoas Vamos nessa Voltando aqui É nóis Barô também cabe, tá? Muitos de Bullock cabe Para o tempo E ainda não tô Vai ver Quem é que tem Juju Tô perdido com os amigues Acordando na minha proteção Tem visto que era a melhor opção Tô virando Me esmeral Tô descortando Com a dor no mirar Infinito mal E a boca ainda aumenta Tem te ouvir Que tá me terminando Na força do topor Carregar Colômba não e o pão Estica Vira pra minha mãe Gritar Sim. 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 É a segunda vez que ele traz... Caralho! Trouxe... O cara trouxe Helsing O cara trouxe... A Helsing O cara trouxe Helsing e até Dr. Stone E Parasite também Tate no Yusha também tem poucos que trazem Inclusive eu tenho um som do Tate no Yusha Brabo Brabo demais Tá maluco, brabo demais Você tá louco Eu acho que Esse som, mano É aquele tipo assim, referências mil Tá ligado? É uma overdose de referência, o nariz chega a sangrar um pouquinho Tá até afungando aqui Mas foi muito pico, muito brabo Legalzinho, parabéns mesmo Muito sensacional, parabéns Quero trazer o flow nessa velocidade Com essa quantidade de De referência também É coisa de outro mundo, na minha opinião Parabéns mesmo E você, tá aí, querido Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Vem com nós, vem com nós Que eu quero ouvir a sua voz Fala que é nós Fala que é nós Beleza? Muito obrigado, mano Vocês são foda, valeu mesmo Tamo junto E eu Ei, fui Valeu Fala que eu quero ouvir a sua voz Eu quero ouvir a sua voz Tchau.